O que vale mais a pena? Móveis planejados ou soltos? Nesse vídeo eu vou te ajudar a descobrir a melhor opção para a sua casa. Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Daniela Hougada, eu sou arquiteta e se você está se mudando, mobiliando a sua casa, o apartamento e está na dúvida entre mandar fazer os seus armários sob medida ou comprar os móveis prontos. Nesse vídeo eu vou falar dos prós e contras de cada um para te ajudar nessa escolha. Bom, eu vou começar falando dos móveis planejados e justamente por serem feitos sob medida, tem a principal vantagem de você conseguir planejá-los da forma que quiser, de acordo com o seu gosto, as suas necessidades e também você consegue aproveitar ao máximo cada cantinho do seu espaço. Então, para ambientes pequenos, a marcenaria planejada acaba sendo uma excelente opção para você ter essa otimização do espaço. E essa marcenaria sob medida acaba sendo também uma solução mais definitiva, já que dificilmente você vai conseguir mudá-la de lugar ou reutilizar em outro ambiente, em outra casa. E essa acaba sendo também uma das desvantagens da marcenaria planejada, já que uma vez instalada pode ser difícil de mudá-la de um lugar ou reutilizá-la em outro espaço. E também por ser feita sob medida, acaba tendo um investimento muito maior, né, comparado aí a esses móveis soltos. Sem contar que o prazo para confecção e instalação dessa marcenaria é muito maior, né, é diferente de você ir até uma loja, comprar um móvel ali à pronta entrega, ou até mesmo comprar online, né, em alguns casos você consegue receber aí na sua casa um prazo curto. Claro que também vai ter alguns móveis prontos aí que vai exigir um prazo de entrega maior, mas essa questão aí do prazo também é algo a se considerar. Então o móvel sob medida é preciso ser planejado com muito cuidado aí, para que realmente ele atenda aos seus gostos, às suas necessidades. Por isso que o projeto de interiores é extremamente importante ao planejar um espaço, e pode até evitar gastos desnecessários, retrabalhos e frustrações, porque você vai saber exatamente como o espaço vai ficar, pensando na questão estética e também de uma maneira otimizar o seu espaço e atender às suas necessidades. Principalmente aí falando de marcenaria planejada, no projeto de interiores a gente pensa em cada detalhe, tá? Desde como vai ser a repartição interna desse móvel, até os acabamentos, o puxador, enfim, a gente pensa em tudo. E aí para quem quiser solicitar uma proposta de projeto, é só entrar em contato pelo link que está na descrição. Mas agora falando um pouco sobre os móveis soltos, eles apresentam a vantagem de terem um custo menor, um preço mais acessível comparado a uma marcenaria sob medida, já que esses móveis prontos, né, que a gente encontra nas lojas, são produzidos em uma escala maior. Outra vantagem desses móveis soltos, é que eles oferecem uma flexibilidade maior, já que são mais fáceis de adaptar a novas mudanças. Então se você muda bastante de casa, mora de aluguel, ou até mesmo gosta de mudar a distribuição aí dos móveis no seu espaço, gosta de mudar a decoração com frequência, esses móveis soltos acabam sendo uma ótima opção, já que tem essa maior flexibilidade, você consegue adaptando conforme a sua necessidade. Em contrapartida, esses móveis soltos nem sempre vão aproveitar o espaço da melhor forma. E dependendo do investimento que você faz nesses móveis soltos, a durabilidade pode ser menor, né, em preços mais acessíveis, e aí você vai ter que trocar esse móvel com mais frequência. Por isso que é muito importante a gente sempre avaliar os prós e contras de tudo, né, porque tudo nessa vida vai ter as suas vantagens e desvantagens, e aí a gente tem que analisar o que melhor vai atender às nossas necessidades. Então, se você tem um espaço pequeno, quer otimizar cada cantinho, também deseja uma solução definitiva e personalizada, então talvez a marcenaria sob medida seja a melhor opção pra você. Agora, se você mora de aluguel, gosta de mudar a decoração do seu espaço, precisa dessa flexibilidade, ou vai montar o seu ambiente aos poucos, e não quer fazer um investimento inicial muito alto, aí esses móveis soltos são uma excelente opção, tá? E claro, você também pode ter o melhor dos dois mundos no mesmo espaço, utilizar tanto os móveis planejados, feitos sob medida, como esses móveis soltos, né, pra ter um ambiente aí mais funcional e flexível. Então, em uma cozinha, por exemplo, você pode mandar fazer os armários sob medida, e utilizar uma cristaleira, uma mesa solta, um quarto também, você pode mandar fazer o guarda-roupa sob medida, de piso a teto, pegando ali toda a parede, pra você ter um aproveitamento melhor do espaço, e comprar em uma loja, mesinhas de cabeceira, uma escrivaninha pronta, dependendo do seu espaço, das suas necessidades, utilizar esses móveis modulares, também pode ser uma ótima opção, porque eles acabam tendo um custo menor, do que uma marcenaria sob medida, muitas vezes, você consegue ter um aproveitamento melhor do seu espaço também, e reutilizar esses módulos em um outro espaço, principalmente pra cozinha, pra closet, guarda-roupa, esses móveis modulares, podem ser uma ótima opção também. Aqui na França, e eu acho que na Europa, de uma forma geral, é muito comum a gente ver cozinhas, guarda-roupa, já pronto, ou modular, em lojas como a Leroy Merlin, a Ikea, você até consegue encontrar, com uma qualidade boa, e com um custo bem menor, do que mandar fazer algo sob medida. Então aqui na França, é muito raro a gente ver apartamentos, casas, com uma marcenaria feita sob medida, porque realmente acabam tendo um custo muito maior, já que aqui a mão de obra é bem valorizada. E aí no Brasil, eu já vejo muito essa procura, por móveis planejados, principalmente em apartamentos, entregues pela construtora, ou quando você adquire um imóvel, sempre pensa em planejar os armários da cozinha, do banheiro, um closet, um guarda-roupa. Eu particularmente gosto mais da marcenaria planejada, porque a gente consegue personalizá-la da forma que quiser, de acordo com as suas necessidades, consegue aproveitar melhor o espaço também. Então se você puder, invista em uma marcenaria sob medida, principalmente aí para a cozinha, para guarda-roupa, se o seu espaço for pequeno e você quiser uma solução definitiva, a marcenaria planejada acaba sendo a melhor opção, E aí você pode utilizar essa marcenaria planejada em conjunto aí com os móveis soltos. Então você pode comprar ali um rack pronto, fixar a TV direto na parede, que é uma solução que eu gosto bastante. Dá até mesmo para você utilizar móveis antigos, garimpados, de família, em composição com essa marcenaria, com uma linguagem mais contemporânea. Bom gente, esses seriam os principais pontos em relação aos móveis planejados e soltos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado. Me conta aqui nos comentários qual é a sua preferência. Não esquece de me deixar o seu like aqui, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e também ative o sininho para você ser avisado quando os próximos vídeos saírem. Um beijo, Abiantô!